Então, Life Not Support, ele é o nome do jogo que a gente vai jogar agora, tá bom? Ele é um jogo que tá disponível lá na Game Around pra gente jogar, tá? A Game Around, pra quem não conhece, pessoal, ela é uma plataforma de jogos que estão sendo desenvolvidos. Então, toda semana, eles colocam dois novos jogos na quinta-feira. E são sempre jogos que estão sendo desenvolvidos e são jogos que você pode jogar de graça, tá bom? Droga, tô meio alto. Eu abaixei o volume ali, a gente sabe mais ainda. Ixi. Peraí, vou abaixar mais que a gente tá melhor. Tá, pessoal? Peraí. Por que vocês estão ouvindo? De onde que vocês estão ouvindo esse barulho? Peraí, só um minuto. Vocês estão ouvindo o barulho, mas eu não sei de onde que tá saindo. Não, tá. Beleza. Acho que é o jogo mesmo. Enfim. E daí, esse jogo que a gente vai jogar, então, ele tá disponível lá na Game Around, tá, pessoal? O jogo aqui é o som. Já pesou. Aqui, ó, pessoal. Pra vocês, se vocês tiverem interesse, tá? Se vocês gostam de jogar videogame e tals. É completamente de graça, tá? Não tem nada de pagamento que você tem que fazer. Nada, nada mesmo. A única coisa que você tem que fazer é fazer a sua conta, baixar o launcher e jogar. Só isso. Fazer o download dos jogos. Só isso. São sempre jogos que estão em desenvolvimento. Esse daqui é um deles. E a gente vai ver o que ele tem pra nos oferecer, tá bom? Uou! Cuidado aí, homem do espaço. Astronauta, né? Essa é uma versão muito nova do jogo Life Not Supporter. Life Not Supporter significa, rudimente falando, significa vida não apoiada. Vida não... Sem vida. Sabe? É isso. A gameplay está incompleta. Books de problemas de balanceamento também podem aparecer. Então, por favor, compartilhe seu feedback e reporte bugs que podem fazer esse jogo ser melhor. E estar pronto para o acesso antecipado. Você pode pressionar F3 pra mostrar o console. Pra reportar erros. Por favor, considere colocar esse jogo na lista de desejo se você não colocou ainda. Então, vamos lá. Pronto. Vou baixar bastante. Agora eu posso aumentar aqui pra mim. Engraçado que vocês não... Não tá mudando nada pra vocês aqui se eu fizer isso? Que esquisito. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, aqui tá mudando. Tô falando que o jogo hagi eu sou um... Meu, que esquisito, cara. Esquisito demais. Olha só, se eu faço assim, vocês não mudam nada. Gente, que doideira. Não vai nos calar. Tipo isso. Mas se eu faço assim, aí fica tudo bem. Beleza. Já diminui bastante a música. E é isso. Sensitividade. Vamos ver. Eu gosto sempre de olhar o que tem nas configurações, né? Ir pra frente, pra trás. Dá pra pular. Dá pra ir pra baixo. Control. Uso primário, uso secundário. Abrir inventário. Ok. Tá bem normal aqui as interações. Cancelar X. Se retrair. Q. E aqui tem o quê? Configurações de gameplay. Essas configurações permitem que você reduza. E desligue alguns aspectos do jogo que podem causar uma experiência. Negativa. Remover rotações forçadas. Faz com que a rotação do jogador não siga a nave. Em uma tentativa de reduzir a motion sickness. Olha, reduzir a tontura, né? Que o jogo pode causar. Legal. Remover rotações da nave. Parar todas as rotações. É uma medida mais extrema pra tentar reduzir a tontura. Quando você está num jogo co-op, qualquer... Seja lá... A op... Pera aí. Seja lá qual opção o host tiver disponível. Vai afetar... Essa... Essa opção. Tá? Ai, minha labirintite! É, literalmente é o que é. É bem isso mesmo. Salvar e voltar. Single player. Então, sabemos que... Meu Deus, do nada fica muito alto. Caraca. Deixa eu diminuir aqui no meu fone. Porque, pelo amor de Deus. Novo jogo. Deu nome pro seu jogo? Oxi. Terra. Eita. Eu tô no meio do nada. E aí? Caraca, mano. O que eu tenho que fazer, será? Peguei alguma coisa. Peguei gelo, ó. Parece muito bom. Parece mesmo, né? Gente, que loucura. Ah, tá. Esse daqui era onde eu tava. Beleza. Tem um oxigênio ali embaixo. Ó, vou ali pegar. Por que eu parei de respirar? Caraca, meu oxigênio já tá em 60. Jesus amado eterno. Ali tem outro. Tô pegando tudo que eu posso. Raft no espaço. É, né? Parece raft mesmo. Com certeza lembra raft. Ai, meu Deus. O que é aquela antena ali embaixo? Chate. Olha lá. Eu vou ali pegar. Quer dizer, não sei se dá pra pegar. Dá? Meu oxigênio tá acabando. Ah, asma batendo forte. Ah, eu aí. Todo dia. Todo dia. Pronto, queridão. Cadê a... O lugar que eu tava? Que eu nasci? E lá. Crowbar. Gente, eu me perdi. Tá ali. Ali. Acho que é ali. Não. Peguei um painel de vidro. Ali. Acho que é ali. É a minha planície, cara. O que é isso? Olha. Bateria, rapaz. Mais o que? Beleza, então. Ó. Ai, tu ficou parado. Não, deixa quieto. Achei que mudava alguma coisa se ficava parado. Tá bom, então. O que que eu posso fazer? Ah, liquid container. Faz esses. Tocha. Ah, esse daqui é um liquid container, ó. Máquinas. Aqui eu não tenho nada? Tá bom. Beleza. É... Show. Ih, o que é isso? E lá. Eu peguei um fae esses. Eu não sei o que que foi. O que que é isso? Fae esses. E isso faz o quê? Tá. Né? Eu tenho fita? Fita, chat. Olha lá. A fita aqui. Põe isso. Pega terra. Sou acumuladora. Adoro jogos de pegar coisas. Eu também adoro. E lá. Beleza, chat, ó. Eu preciso tomar cuidado que eu não posso perder as minhas coisas, tá? Bateria, ó. Peguei uma bateria. Isso vai ser muito útil. Tuque. 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 Esse barulho me dá agonia, porque eu me lembro que eu tenho asma. Ai. As vezes não é legal lembrar que eu tenho asma. Porque é aí que a asma bate. Tá ligado? Sabe? É assim que funciona. Então esqueça. É, né? Lembra demais? Subártica isso aí. Subártica? O que é subártica, Váris? Subártica. O que é isso? Batata, cara. Nossa, que delicinha. Subnáutica. Ah, que massa. Lembra, então? De certo é inspirado, né? Cadê a minha... Cadê o meu bagulho? Ali embaixo? É aquilo? É, é. Sim, é sim. Pô, muito maneiro assim, hein? Esse negócio de ficar... Indo no espaço. Subártica é um bom nome de jogo. Subártica é bem legal mesmo. Máquinas. Máquinas. Olha a tocha. Que legal. Gelo, vidro. Hum... Eu queria saber o que fazer. Batata, ó. Pode ser plantado. Capaz. Que legal. Eu acho que eu tô bêbada hoje, cara. Na moral mesmo. Subártica. O Váris. Esse daqui é um jogo que tá disponível na Game Round, Paulino. Se chama Life Not Supported. É esse daí que tá na nossa categoria. Tá aqui, ó. Se você quiser dar uma olhadinha. Ele tá em desenvolvimento ainda. Só que eu queria... Eu queria saber o que fazer. Tipo, ó. Solução hidropônica. O que eu devo fazer com isso? Era pra ter água aqui, não? Eu acho que sim, cara. Gelo. Tô pegando gelo. Tô pegando... Várias coisas. Vou pegar mais... Mais, é... Tanque de... De ar. Né? Porque senão... Eu tô lascada. Vontade de dormir. Sub arteira. Jogo de dar sub para uma Eliana Arteira. Que engraçadinho. Ei. Vontade de dormir no espaço. Daria bastante espaço pra dormir. E não iria cair da cama. É, realmente. Não iria cair da cama. Mas você também não iria deitar na cama. Você tá ligado, né? Metal, metal. Gente, eu tô com muito metal. Só que eu não sei o que fazer. Queria muito saber o que fazer com isso. Cadê eu? E olha lá. O que é isso? Ah, é vidro. Painel de vidro. Parece o Darth Vader. Chate, é mó chuvona Que delícia Eu achei que ia ter mais áudio Nesse de hoje Oxi Eu não posso mexer nas configurações Enquanto eu tô no jogo Poxa vida, tudo bem Luiz ficou vácuo Por que que eu fiquei vácuo? Ele é jogo do astronauta É legal, viu? Gostei Jogo do astronauta Que jogo do astronauta, Paulinho? Cara, eu tô muito dividido aqui Vê, assistindo duas lives ao mesmo tempo Como faz isso? Qual que é a outra live que você tá vendo? Várias Pô, dá pra fazer isso, bem de boas Tô no celular, então não rola pra mim É, não, no celular não dá, né? Pra ver duas No PC tudo bem até Olha que lindo o nosso planeta Ó Que lindo Elétricos Tá, né? Peguei alguma coisa elétrica Mas não dá pra fazer nada Eu queria saber Onde é que eu tava Cadê o meu negócio Que eu paro em cima Sabe Eu perdi Eu me perdi Eu me perdi Tem alguma coisa ali, ó A minha sede tá em zero A minha sede tá em zero Chateadíssima Ah, tá Não é nada Ah, ele não fica Ah, ele não fica na mesma coisa Deixa eu pegar mais um Fish tank, não Esse negócio aqui, ó Vou pegar Não tem que craftar coisas, não Pois é Só que eu não tô Não tá aparecendo nada Pra eu craftar Eu já craftei tudo que aparece Estranho, né? Peguei o negócio elétrico ali Olha Essa coisa aqui Eu queria muito entender O que ela faz Ó Solução hidropônica duvidosa É pra pegar água Não é Não é pra Pra usar ela Com água Mas Não tem energia líquida Isso Ah, tô com fome Que susto, cara Eu vou de base Vocês estão ligados Muito bom Os barulhos de fome Nossa Mas devo dizer que Me deixa desconfortável O barulho de fome E olha lá A minha A minha A minha sede tá Tá alta Por algum motivo Não sei porquê Mas tá bom Ah, eu tenho batata Aqui, chat Vou comer a batata Pronto Saúde Por que que a minha saúde Tá baixa? É eu, hein Minha saúde Tinha que tá alta Cara Estou fazendo tudo certinho Só que não Oh, muito legal Esse jogo, tá Legal Esse negócio de ficar Explorando e Pegando recurso Eu gosto, hein Eu adoro Ali embaixo tem alguma coisa Eu vou pegar Um que você jogou Na game round De outro dia Ah, do astronauta Aquele lá era de Paulino, sim Tô ligado Astro Adventures, né Aquele lá Ele é muito bom Ele é muito bom Teria, mas não tem som No espaço É Pois é, né Eu achei que tinha Teria uma musiquinha Pelo menos Tava com a música Tão alta no começo, né Não tem música Pena que só dá Pra morar no nosso planeta Por que pena? O nosso planeta É muito legal Os homens não são de Marte Porque eu não volto pra lá Os homens são de São de Marte, é? Que homens são esses? Assim, se despegue Que você tá Conversando, cara Mano, o que aconteceu Nessa terra Pra ter tantos terões De perto um do outro Assim? Já pensou, né? Valeu pela hidratação Sem XP Sem XP Sem XP Eu nem que às vezes Me confunde, você sabe, né? É de propósito Vai chegar parentes em casa Vou dar uma arrumada Pegue muita experiência Não esqueça de levar Um Nescau Quando eu chegar Na Via Láctea Tem que levar, né? É verdade Valeu Pegue muita experiência Sem XP Valeu pela companhia Verdade Olha, tem uma caixa aqui Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Batata Batata Ai, tem mais uma aqui Eu precisava de mais caixa Nescau ou Todd? Sei lá Todd é meio Todd é meio doce, né? Eu não sei Tenho minhas dúvidas Olha, tô resistindo bem Estou resistindo super Crawl bar Queria saber o que é uma crawl bar Olha, eu não tenho nada Pra pegar aqui Estou apertando todos os botões aqui Gente A X é pra craftar C Perdão Entendi Tem mais uma caixa ali Caixa Venha para mim Caixa Que tristeza, hein Chat Eu perdi meus Meus rolês Eita, nóis Olha o barulho É isso que eu quero Quando eu tô no espaço Uma música bem assustadora Toscau ou Ned Crawl bar pé de cabra? Crawl bar é pé de cabra? Capaz? É? Sei lá O que é Crawl bar Crawl bar Oh, mas que assustador Que situação, hein E ela Que é isso? Parecia que tava Brilhando, mas Enfim Eu só olhei errado Mais ou menos é assim que eu faço Parei, parei Chega de piada de asma Não tem graça Cara, eu queria muito Achar aquele negócio De a gente ficar em cima Perdi Perdi completamente O negócio de ficar em cima Pare com essas piadas Tô perdendo fôlego Já Isso é dos meios É isso aí É isso aí Fazer piada bem Humor e piadas É isso Eu queria muito Que estivesse o jeito Da gente voltar Pra nossa Sabe Acabou minha Acabou meu ar, hein Fica igual aquele Veio que ri, ri, ri E tosse no final No final É, né Muito bom Eu faço de direto Isso, cara É distra Vou pegar esse daqui Mais uma vez Ó, aqui eu preciso Ter o crowbar Crowbar, cara O que que é o crowbar? Onde é que está Minha navezinha? Perdi Que distra Mas vou te falar É legal ficar Explorando assim Por mais que não tenha Quase nada pra fazer Além de pegar Detritos 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 Que fala, né Cheio de bactérias E minerais Eita Que eu tomei um negócio E me deu muita sede Que burra Ah, chat O gelo Eu posso tomar o gelo Que delícia Faz sentido, né Engraçado, né Como é que tem gelo No espaço? Gelo é um negócio Que fica no espaço O chat Me diz Esquisito demais Vou pegar aqui O que que é isso? Dá pra pegar? Não Mais um Air Tank E aqui vai ter mais um Air Tank Air Tank Precisamos de vários Air Tanks Que agonia, né Velho Essa respiração Toma Ah, chat Fences Fences Defenses Cara Fences É isso Cara Putz Que eu não Tinha me dado conta O que faz pra Botar eles dois juntos Tomar gelo É quando alguém Te deixa no vácuo É É verdade Bem lembrado Nossa Gente Nem ideia Onde é que tá Minha Na vizinha Acho que eu vou ter que Resetar o game Vamos resetar o game Salvar e retornar pro menu Eu não queria salvar Single player Novo game Lo Quem te deixou no vácuo Esse jogo aqui Brendo Esse jogo aqui Brendo Esse é o jogo Da Game Around E eu queria entender O que eu estou fazendo Sabe É isto Bactérias vivem no vácuo Pois é Boa pergunta Tá bom Olha só Ai meu Deus Eu vou ali pegar Porque ali eu sei que tem comida Eu não posso me perder Eu não posso me perder Eu não posso me perder Como é que eu faço Pra saber Aonde que é Que eu tenho que ir Me diz Ali tá minha Na vizinha Ok Ok né Certo Bússola Pois é né Não tem bússola Abrendo infelizmente Tem um negócio ali É gelo Será Negócio verde Acho que é gelo Já sentiu agonia Com algum filme Lo Eu tenho muito medo De aranha Qualquer filme Que tem aranha Me dá agonia Várias Eu preciso pegar oxigênio Gente Mas e o medo De pegar oxigênio E não saber onde eu tô Spider-Man Não Spider-Man não tem agonia Do Spider-Man Gosto do Spider-Man Por sinal Só não me mostra Nenhuma aranha Sabe Tipo Se não mostrar Tá tudo Tá de boas Eu e o Spider-Man Fizemos as fases Spider-Man é legal Eu posso craftar Esse aqui também Qual que era o Eu queria muito conseguir Botar isso daqui Aqui Porque isso daqui É uma tocha Sabe Chad Por que eu não posso Botar aqui Ai meu Deus É pra isso Que serve isso Cara Que ódio Ó Fita durex Pode ser usada Pra fazer Pra fazer A nave Que legal Legal hein Gostei Demais Ah é isso Que eu precisava Então cara Ai que ódio Tá bom então Então tá bom Agora a gente já sabe Eu preciso ir ali Pegar um Ó fezes Eu fiz cocô Ai meu Deus Eu vou me lembrar Onde eu tava Né Espero que sim Deu Depois dessa Deu Tá Pronto Ai gente Eu não tô vendo Eu não tô vendo A minha Ai Eu não tô vendo Será que eu me perdi No espaço De novo Cara Eu quero jogar Esse jogo Direito Eu perdi Eu perdi Tá ali Yes Que ódio Cara Cristo Ai meu Deus Olha ali Um 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 Meu Deus Eu tô muito feliz Olha Que legal Ai sim Amigo Ai sim Cara Pô esse cara Me dá nos nervos Quando ele fica fazendo isso Ai Não pera Não tem campo magnético Não tem É Exatamente Cara Um professor meu Que era supervisor Do meu estágio Foi assistir Gravidade no dia do lançamento No cinema 3D E eu chamei ele de louco Nossa Que divertido Valis Do que se trata Esse filme Plantão Globo Me veio a cabeça Com esses letritos Ai Ah Muito bom É tipo esse jogo ai Só que sem a parte Da esperança Ah Entendi Mas esse jogo também Tem a parte da esperança Sabe Bom Vamos lá Eu preciso pegar Detritos Agora vai ficar mais fácil De ver a minha navezinha Porque Ela tá maior Entendeu Coisa linda Aí Assim que nós gosta Até que tá interessante Esse de hoje Aqui E E Estava com sede, tomei a aguinha. De novo isso, cara. Todo dia isso. Ele não consegue ficar muito tempo andando. Andando, digo, voando. Uma caça. Senta aí um pouquinho. Isso, pronto, pronto. Aí, vamos colocar. Ai, que legal, chat. Eu quero fazer esse. Ah, esse aqui. Negócio de ar, é? Que legal. Beleza. Pô, legal, hein? Pô, maneiro. Gostei. Vou comer uma batata e vou comer mais uma batata. Opa! Olha um aquário. Digo. Eu não sei por que esse tanque de oxigênio aqui me lembra fish tank. Tô pensando muito em Skyrim, cara. Eu não aguento mais pensar em Skyrim. Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Se esse for detrito de Skyrim, então a Terra tem esperanças. É, mas não. Não é. De Skyrim não é mesmo, né? Meu Deus. Sem pressão atmosférica, nosso couro poderia se tornar gelatinoso no espaço. É. Mas esse cara, ele tá usando... Ele tá usando roupinha. No caso. Que isso? Uma caixa? Não, é uma bateria. Droga. Eu preciso de caixa. Caixa é onde tem comida, entendeu? Preciso de caixa. Ixi, que maneiro, cara. Legal, hein? Pronto. Queria tanto botar isso daqui em algum lugar, sabe? Fazer parede. Olha, eu posso fazer parede. Eu vou fazer, com certeza. Deixa eu pegar um tanque aqui. Porque, né? É medinho. Aliás, seria uma ótima forma de preservar um corpo morto no vácuo, sem micro-organismos de decomposição. Bredo, estou ligando para os 190 nesses altos momentos. Paredes, pra quê? Ué, certo pra não dar de cara com essas pedronas aí? Talvez. Né? Né? Pra quê, parênteses? É realmente, né? É pra... É estética, ô, Bredo. É estética, Bredo. Você tem que entender que tem que ter estética, cara. Entendeu? É isto. Estética aí é pra ET. Tipo, olha o tamanho dessa pedrona. O que vai acontecer? Bateu. Já acabou meus recursos. Você tá me zoando, né, velho? Caramba. O que que foi isso? Vocês ouviram esse barulho? Será que vai ter ET nesse jogo, cara? O que que vocês acham? Seria legal se tivesse, hein? Eu vou... Eita, papão. Já tá sem oxigênio já, meu amor? Caramba, hein? Bateria. Ai, eu queria saber onde é que tem coisa. Onde é que tem caixa? Não achei mais nenhuma caixa? Fome, estou com fome, hein? Por que que eu tô rodando? Esse troço tá rodando, cara? E olha lá. O que é isso, hein? E olha lá. Chate, olha. E olha lá. Eu não tinha visto isso. Que maneiro. Uau. Isso! Eu vou fazer isso lá embaixo. Pera aí. Air cooker. Uh, eu posso cozinhar. Que legal. Hum. Bahia hidropônica. Por que que tem que ficar torto, hein? Me diz. Tem que ficar torto? Beleza. Eu vou botar de um jeito bonito. Que maneiro, chat. Olha. Calma. Eu tenho que pegar isso, você. É. Preciso pegar pocalia. Chat, me ajudem a achar pocalia. Eu preciso de você. Eu preciso. Eu preciso de você. Cadê? Caixa? Caramba. Não tem nenhuma caixa aqui. Eu não tô vendo nada. Não parece que tem. Pelo menos que destreza. Meu amigão. É aqui que eu morro. Caixa. Ele tem um tanque de ar. Poccalia? Então volta pra terra. Olha, prendo. Não. Não acredito nisso, velho. A caixa não tinha batata? Aqui tem mais uma. Vai, caixa. Me dá batata, cara. O que é isso? Me desidratada? Me desidratada? Eita. Oi, Luna. Obrigada, Nay. Muito obrigada pela ride. Boas-vindas, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e faço lives de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Jogamos jogos variados e também desenhamos. Agora, porque a gente tava desenhando, a gente tá jogando um joguinho que tá sendo desenvolvido. Pessoal, se chama Life Not Supported. Como é que tava a live lá, Nay? Tava boa? Obrigada mesmo pela ride. Quem não segue a Nay Luna ainda, por favor, né, pessoal? Nay Luna, a maior da Twitch. Sigam a Nay, pessoal. Só clicar aí pra seguir. Ih, Nay, você trocou a tua foto? Pera aí que eu quero ver essa foto aí. Boa, mas travou tudo. Que lindinha. Que lindinha. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu... Aí, deixa eu olhar vocês aqui. Pronto. Sim, troquei. Ficou bem fofinha. Eu também vou trocar a minha hoje, Nay. Ih, deu bem certinho. Eu e você trocando foto. Eu vou trocar a minha hoje, hoje. Ah, foi o MK que botou o som triste do Chaves. Oi, MK. Obrigada pela hidratação. Cozinhar no espaço um bolo de asteroide. Sim. Oi, Naruto-chan. Tudo bem? Rafa e Lari, boas-vindas, Rafa. Tudo bem? Hayato Kamisato também. Oi, Hayato. Tudo bem? Em breve lançaram... Lançaram lixo no espaço pra preservarem o planeta. É, né? Já pisou. Oi, Jesus. Tudo bem? Muito bom esse emote novo da Nay. Bom demais, cara. Bom dia, MK. Tava mimindo? Você mimiu bem? Obrigada por seguir, Jesus. Boas-vindas. Boa, mas travou tudo. O jogo travou e desligou meu BS. Você tava jogando Skyrim? Isso aconteceu comigo ontem. Que ódio. Tava jogando Cult of the Lamb. Ué? Pra ter... Que isso, gente? Pra ter... Pra ter travado? Gente. Nossa, mas esse jogo é muito bom, Nay. É muito bom. Não sei, né? Se vai acontecer contigo. Mas quando eu joguei, eu me viciei de um jeito. Que eu não parava mais de jogar. Nunca mais. É muito bom. Tudo bom, Rafa? Vou iniciar o PC aqui. Beleza. Obrigada mesmo pela raid. Muito obrigada, tá? Valeu. Valeu de coração. Pô, só tarde. Porque à noite eu dormi três horas de sono. Que isso, MK? Ajusta esse teu relógio aí, cara. Esse teu relógio biológico aí, velho. Que isso, gente? Eita, que eu tô sem oxigênio. Pega um tanque. Pega. Cadê a minha casa? Cadê a minha casa? Eu perdi a minha casa de novo. Ai, tá ali? Não. Cadê a minha casa, gente? Ih, rapaz, ferrou. O culto tava bom. Chega, travou. Lovenscai em todos os lugares. Então deve ser coisa destina. Extinta doida de pedra. Ah, Extinta doida é. É, eu tava jogando pela Extin, só que... Ah, não sei se é coisa destina. O Skyrim é muito... É muito... Muito travado. Gente, eu perdi a minha casa, F. Negócio gigantesco. Como é que eu consegui perder? O quão longe eu fui? Ainda bem que pelo menos eu tenho... Um tanque de ar. Eu queria muito que tivesse um jeito de eu achar a minha casa. Perdendo ela. Ali? Não. Ai, que destreza, velho. Não acredito nisso. Cadê a minha casa? Minha casa! Minha casa! Que pena! Ai, peguei comida. Pelo menos isso. Ai, gente. Que destreza. Culpa do Brendo. É, Brindão. É, Brindão. Gente, mas eu só fui pegar uns... Uns... Umas pocarias só. Não era pra eu ter... Perdido a minha casa. Tô distre. Ó. Tá ali. É aquilo ali? É ali. A minha casa tá ali? É ali. Aquilo ali é minha casa. Xanati. Não acredito. Caramba! Eu achei! E aí? Yes! Yes, 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 yes! Olha a tua casa ali. Redondo, gigante. É, pode crer. Gente, não acredito que eu achei! Minha casinha linda. Olá! Vou botar as coisas aqui. Hidroponic soluxo. Ué, mas eu não tenho hidroponic soluxo aqui, não? Ah, eu acho que eu tenho que fazer. Aqui. Craft. Pronto. Item de semente. É que vaya como uma tortuga lenta. Game over! Nossa, muito bom, cara. Ih, eu tô com... Gente, que maneiro, ó. Eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer, ó. Negócio de cozinhar. Oxigênio rocket. O quê? Um foguete de oxigênio. É isso mesmo. Ah, esse negócio aqui. Nossa, eu quero. Cadê a minha... Ah, eu botei. Ué? Ué, chat. Eu tenho... Como assim, cara? Eu tenho coisa. Não tenho, não? Diz, três. Ai, olha! Agora minha casa tá iluminadinha. Que belezinha. Legal demais. Agora... Eu vou fazer mais uma parede aqui. E... Não tem mais como fazer parede droga. Ufa! Cadê? Pelo menos eu posso colocar... Pelo menos eu posso colocar... Standing high power torch. Uma contracepção... Pra ver... Detritos... Detri... Hã? Contracepção, cara. Aqui. Ai, meu Deus. Eu não sei se é assim. Tem que fazer uma... Uma tocha daí. Ah, não. Desgrila, cara. Vai ficar mais coiso. Que destreza. Deixa eu falar com vocês. Terra planista. Chora vendo esse jogo. Chora mesmo. Chate. Segunda-feira começou a academia. Chate. Capaz, você tá indo? Você tá indo pra academia, Mica? Que legal! Eu tô com tanta saudade de ir pra academia. Eu me sentia tão melhor indo pra academia. Fazer exercício. Eu tive que cancelar. Na verdade, aquela terra ali é um quadro pintado. Isso. Enorme, né, Brendo? Com certeza. Ficar com a raba de borboleta. Com o sol radioativo e ela sentindo falta de iluminação. Não, eu vou ir. Ah, segunda-feira você começa, então. Entendi. Que legal. Que legal, Mica. Aproveita, tá? Aproveita. Melhor coisa que você faz. Fazer academia. Eu tô com saudade de fazer. É muito gostoso. Fazer academia é tudo de bom, cara. Eu não tô vendo nenhum tanque de ar. A não ser... Aqui em cima. Bom que eu já vou pegando coisas. Eu só não posso perder... Minha casinha. Ali embaixo. Queria que tivesse mais musiquinha nesse jogo. Ó, agora eu vou fazer a tocha. Eu não sei o que que é isso, cara. Se não me desespera. Certo. Preciso de semente. Semente a gente acha nas caixas. Ó, tem uma caixa ali. Vamos lá, eu vou achar. Pega aqui os... Debris. Debris. Tchau, casa. Não tem Mico. Não tem. Não tem mesmo. Ela só... Que bonitinha, né? Uma casa flutuante. Uma maravilha sentir dor nos ossos nas primeiras semanas. Ai, mas é que eu... Depois disso é só alegria. É só alegria, Mica. O que que você prefere, tá? Sentir dor por estar fazendo exercício ou sentir dor por não estar fazendo exercício? E além disso, se sentir um lixo todo dia por você não estar fazendo exercício. Ou seja, você fica... É muito bom fazer exercício, cara. Você fica tão melhor. A vida é tão boa fazendo exercício. Sabe? A intenção desse jogo é que você faça casa com esses detritos ou está em um modo criativo? Então, Brendo, esse jogo ainda está sendo desenvolvido. Então, a intenção é justamente você fazer a sua nave. Entendeu? Eu peguei batata? Que isso, gente? Eu acho que eu abri umas 25 mil caixas. E não peguei batata. Não acredito. A casa está vindo na minha direção? Tá. Sentir dor por gastar dinheiro em um lanche ruim. Ah, essa é uma dor realmente... Dor bem forte essa. Dá até uma testreza. Né? Isso é louco. Nossa, mas tá muito bom esse jogo aqui, cara. Eu achei que ele... No começo eu tava perdidaça, sabe? Mas depois, quando você começa a explorar e a... Descobrir como é que você faz as coisas e tal... Fica mais fácil, entendeu? Tava muito perdida. É porque esse jogo ele tá sendo desenvolvido ainda, entendeu? Então não adianta. A gente precisa ter paciência. Mas eu tô gostando muito dele, tá? Legal demais. Casa? Casinha? Casinha? Alô? Ali! 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 Pai, me dá um sub. Nunca te pedi a D. Nunca te pedi... Te pedi nada. Papai do céu tá vendo. Um lanche no Subway. Bem do... Eu gosto muito do Subway. Desculpa. Ai, chat, olha. Agora vai... Plantei minhas batatas. Aí ela vai ficar fazendo ali. Ela vai ficar fazendo é ótimo, né? Ela vai ficar fazendo. Ah! Me alimentei bem. A minha saúde tá em 100, hein? Essa daqui eu tô sabendo jogar, hein? Né? Ó! Rapaz, ó! Daí aqui eu preciso fazer... Pronto. Ai, que lindo, chat. Bem iluminadinho. Né? Uma belezinha. O que mais que dá pra eu fazer? Eu vou fazer uma plataforma. E mais uma. Eu tô com quatro. Dá pra fazer alguma coisa com quatro? Não. Só chão. Mas eu não tô a fim de fazer mais chão. Eu queria, na real, fazer... Esse negócio aqui, ó. Cooker. Ah, o caos. Ah, o caos. Eu vou pegar aquela... Aquela caixa ali. Eu tô sem oxigênio. Meu Deus do céu. Sentei demais. Calma lá, gente. Eu preciso de oxigênio. Entenda. Ai, eu vou em que minhas plantinhas já não feitas. Nem sei onde eu criei. Ali. Ai, tem uma mais perto ali, ó. Mais segura aquela ali. Deixa eu pegar. Aproveita e pega essa... Esse tanque de ar aqui no caminho. Oi, Danny. Tudo bem? Ei, tia. Como é que você tá, Danny? Boa tarde. Por que a terra é redonda? Porque laranjas são redondas. Vai ficar coisando. Não, liga se ela te deixar no vácuo. Está em órbita. Não, eu não deixo ninguém no vácuo. Eu só demoro às vezes pra responder. Tudo bem, Danny? Você é novo aqui, né? Sim. Pessoal, sigam o Danny. Quem não segue ainda, siga o Danny. Ele também faz lives. Nossa, Brent. O que acontece se tentar ir pra terra? Nossa, excelente pergunta, hein? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu acho que você não sai do lugar. Mas a gente pode tentar fazer isso. Eita, nós. Que tá piscando aqui. Maluco. Parece que eu tô numa rave. Minha casa está em rave. Cadê minha casa? Tá ali. Aqui tem uma coisa. Eu vou pegar. Meu Deus, eu tô sem oxigênio. Que desespero, cara. Calma que tem um ali. Calma, Charles. Tudo sob controle. Se liga. Peguei, ó. Peguei. Tudo certo, tá? Pegar esse daqui agora. Esse daqui. A minha casa tá ali. Tudo sob controle, hein? Não premo escânico. Já vou... Nham. Esse... Tanque de gás aqui. Acho que eu vou voltar lá pra minha casa rapidinho. Pronto. Boto o estanque aqui. Eita. Não existe assim. Aí, agora aqui. Aqui. Inserir potato. Isso faz o quê? Ah, isso cozinha a minha batata? Capaz. Vamos ver como é que fica. Será que tá funcionando? Já, já. Parece um Elon Musk. Que horror. Lica. Deus me livre. Eu tô bem, Lou. E você? Tudo bem, Danny. Que bom que você tá bem. Se tentar ir pra terra, terá que arrumar emprego. Melhor ficar no espaço. Você já ouviu falar aí na novela Rainha da Sucata? Você tá construindo um império aí. É, eu tô mesmo, né? Rainha da Sucata. Não conheço, não. Essa novela. Aí, aí. Aí, aí, olha a minha batata cozida. Aí, olha a minha batata cozida. Uau. O que é de potato? Tá vendo ali embaixo? Que linda. Que linda. Eu não vou comer agora, não. Eu vou botar outra batata aqui dentro. E olha lá. A minha batata tá crescendo. Olha que linda. Oh. Que linda. Eu não sei como nem faço a mínima ideia de como que tá fazendo isso no espaço. Mas tá crescendo. O que importa é que tá dando certo. Oxe. Realmente. De onde veio essa batata? Aprendo. Veio das caixas que tem por aí. Entendeu? Isso é contra as leis da biologia. É, né? Cadê o Sol pra, né? Vim. Fazer. Crescer. Space Fryer. É. Não é mais Air Fryer. É Space Fryer. Mas bem que pode ser usado como Air Fryer mesmo, né? Não tem oxigênio e gás carbônico pra troca de gases. Não tem mesmo. Que legal, chat. Adorei. Agora, o que que eu faço da minha vida? Vou construir. Eu acho que eu construí tudo que dava. Colocar uma parelhinha. Outra parelhinha. E é isso. Eu ainda queria descobrir... Ai, eu tô sem. Eu tô sem coisa. Eu não sou maluca. Pronto. Queria descobrir o que que faz com esse troço aqui, chat. Eu não consigo mexer nesse troço. Requer uma crowbar pra deslodia, tipo... Sei lá. Crowbar. Não sei o que que é crowbar. Vamos fazer aqui a oração. Oi, Lago. Boa tarde. Tudo bem? Acho que vim pela Nailuna. Adorei. Acho que vim. Que bom que você veio pelo Lago. Boas-vindas, tá bom? Boas-vindas. Fique à vontade. Batata mutante. Bate em alguém com ele. Hã? Com o gás? Eu tô quase com fome, hein? Eu não vou comer minha batata ainda porque eu quero guardar no momento especial. Vou tentar ir até a terra. Não adianta de nada ir até a terra, MK. Não chega nem um pouquinho perto. É só uma imagem parada lá no fundão. Alô, sua batata tá assando. Tá. Olha, foi 99 a minha fome. 99 preenchida, eu digo, né? Cara, muito bom esse jogo, tá? Gostei muito. Tchau, casa. Tchau, casita. Eu vou pra terra, pra minha outra casa. Tchau. Adorei que ela não some mais a minha casa. Adorei. Gostei desse detalhe aí. Gente, muito bom esse jogo. Se vocês quiserem jogar, ó, a inflamação de round, vocês podem jogar, tá bom? Eu gostei demais dele. Muito divertido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.